Bem, a gente vai falar sobre levantamento topográfico planimétrico por poligonação. Eu devo me estender aí por um pouquinho, mais de uma hora, porque a aula é relativamente longa, envolve a parte de execução, bom dia, Hudson, de levantamento planimétrico. Então, vamos lá, peguem a máquina de calcular de vocês e vamos para frente. Bem, a gente vai falar de levantamento topográfico planimétrico, mas o levantamento topográfico planimétrico, ele se divide em duas grandes partes, levantamento por poligonação, que tem alguns métodos e a gente vai tratar deles hoje, e o levantamento de detalhes, ou levantamento por pontos que a gente vai ver na semana que vem. Uma poligonal, que é o resultado de um levantamento topográfico por poligonação, ela é uma série de alinhamentos consecutivos, alinhamentos entre pontos topográficos consecutivos, das quais a dimensão, o comprimento, a extensão e a direção de cada uma delas, medidas no campo, tem que ser representado através de uma planta topográfica, e para isso a gente vai coletar dados de distâncias e ângulos no campo. necessariamente numa poligonal, levantamento por poligonação, a gente ocupa todos os vértices da poligonal, o que não acontece no levantamento de detalhes, que a gente vai ver na semana que vem. E as poligonais se dividem nesses três tipos de poligonais que tem aqui. Então, basicamente, a norma brasileira classifica as poligonais em três tipos, as poligonais abertas, as poligonais apoiadas e as poligonais fechadas. Eu tenho aqui dois exemplos, uma em amarelo e uma em azul, de poligonal. Vamos ver primeiro a poligonal aberta. A poligonal aberta, então, seria uma sequência de alinhamentos, onde todos os alinhamentos, nesse caso aqui, o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3, 4, 5 e 6, serão ocupados pela estação total ou pelo teodolito. Então, eu terei que estacionar em 1, 2, 3, 4 e 5, sequencialmente. E vou ler um ângulo e uma distância. Esse ângulo e essa distância, eles podem ser de diferentes formas e eu vou explicar dali. Mas o que é que caracteriza a poligonal aberta? É uma poligonal que sai de um ponto de coordenadas que eu não conheço e chega em um outro ponto diferente de coordenadas que eu também não conheço. Ou seja, é uma poligonal de geometria aberta, onde eu não conheço nem as coordenadas de partida do ponto 1, nem as coordenadas de chegada do ponto 6. E para além disso, o ponto de partida, que é o ponto 1, fica em um local, em uma localização, em uma posição diferente do ponto de chegada, que é o ponto 6. Resumindo, poligonal aberta é uma poligonal de geometria aberta, onde o ponto de partida e o ponto de chegada são diferentes, ocupam uma posição diferente na superfície topográfica e eu não sei essas coordenadas. Eu costumo dizer que a poligonal aberta é o tipo de poligonal que sai do nada e chega no lugar nenhum, já que eu não conheço nem as coordenadas de partida, nem as coordenadas de chegada. Esse tipo de poligonal, na didática e na engenharia, a gente chama de poligonal didática reversa, que é o fato da gente, ela ser definida, mas é um exemplo claro do que não se deve fazer em engenharia. Como assim, professor? É um tipo de poligonal que não se deve fazer. Não se deve, porque não pelo fato dela ter geometria aberta, mas pelo fato da gente não conhecer as coordenadas de partida, nem as coordenadas de chegada, eu não consigo avaliar os erros que foram cometidos no processo de medição da poligonal. E se eu não consigo avaliar os erros, eu não consigo corrigi-los. E se eu não consigo corrigi-los, eu não tenho nenhuma avaliação acerca da incerteza da qualidade dessa poligonal. Então, a poligonal aberta é uma poligonal que não deve ser utilizada. Mas, professor, ela não deve ser utilizada e, por exemplo, uma estrada não é uma poligonal aberta, é uma rodovia, uma ferrovia entre dois pontos, duas cidades, dois estados, duas regiões, uma pista de um aeroporto, ela não se configura como uma obra de engenharia em formato linear, com uma poligonal aberta? Sim. Mas isso acabou de dizer que a gente não pode fazer poligonal aberta. A gente não pode fazer poligonal aberta, mas a gente pode fazer um tipo de poligonal que a gente chama de poligonal apoiada, que é essa que está aqui embaixo, que tem geometria aberta. Notem que o ponto A é diferente do ponto D, mas eu conheço as coordenadas de partida e eu conheço as coordenadas de chegada. Então, a poligonal apoiada, ela se diferencia da poligonal aberta, porque, embora ambas tenham geometria aberta, ou seja, o ponto de partida e o ponto de chegada são diferentes entre si, mas eu conheço, eu sei de onde eu estou saindo e sei onde eu preciso chegar. E isso faz toda a diferença, porque isso me permite avaliar os erros que foram cometidos, tanto nas distâncias quanto nos ângulos. Porque só tendo executado, medido, ensurado, em campo, ângulos de forma correta e distâncias de forma correta, é que eu vou conseguir sair de A e chegar na coordenada de D. Então, o fato de eu saber de onde eu estou saindo e saber onde eu estou chegando, me permite avaliar os erros que foram cometidos. Na verdade, a poligonal apoiada aqui, ela se restringe a B, 1, 2, 3 e C. O alinhamento AD, de coordenadas e direção conhecida, é o meu apoio de início. E o alinhamento CD, que está aqui em rosa, em roxo, em sei lá qual é essa cor, também é um alinhamento de chegada, é um alinhamento de apoio. Por isso, disse que a poligonal está apoiada. Então, a poligonal em azul está apoiada numa base de partida e numa base de chegada, onde eu conheço as coordenadas e conheço também a direção. Então, essa é a principal diferença entre a poligonal aberta e a poligonal apoiada. Ao se fazer uma obra de engenharia em formato linear, deve-se optar sempre pela utilização de uma poligonal apoiada e nunca de uma poligonal aberta, porque aqui eu consigo avaliar os erros que foram cometidos. Ok? Ficou bem claro isso? Bem, além de poligonais de geometria aberta, como a poligonal aberta e a poligonal apoiada, existe uma poligonal que a gente chama de poligonal fechada, e a norma define essa poligonal fechada como sendo uma poligonal, nesse caso aqui eu tenho uma poligonal composta por seis alinhamentos, então, alinhamento 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6, 1. Ou seja, quando eu chego no ponto final, eu fecho a minha poligonal retornando ao ponto de partida. Ou seja, a poligonal fechada é aquela poligonal que, independente de quantos lados tenha, o ponto de partida e o ponto de chegada são iguais. E aí, assim como na poligonal apoiada, eu também consigo avaliar os erros angulares e lineares que foram cometidos. Mas a regra geral é que nem sempre a gente consegue fazer uma poligonal fechada. E aí, eu tenho que lançar a mão da poligonal apoiada. Imaginem vocês uma estrada com 100 km de comprimento, uma ferrovia transnordertina, por exemplo. A ferrovia transnordertina, ela atravessa não só cidades diferentes, como estados diferentes. E ela corta a região nordeste inteira. Isso significa que ela vai ter alguns milhares de quilômetros e eu vou ser obrigado a fazer uma poligonal apoiada e não uma poligonal fechada. Mas se eu estou trabalhando com lote, com terreno, com uma edificação, onde eu consigo, através de uma poligonal de N lados, fechar a poligonal, sair de um ponto e retornar para ele, aí eu uso a poligonal fechada. Então, a gente só vai lançar a mão de dois tipos de poligonal na engenharia. A poligonal apoiada, quando eu estou com uma obra linear, e a poligonal fechada, quando eu consigo retornar para o ponto de partida. Ok? Todo mundo entendeu aí? E a gente vai trabalhar hoje na poligonal geral, que é a poligonal fechada, mas vocês ainda vão ter a oportunidade de resolver problemas de poligonal apoiada daqui para o final da nossa disciplina. Vamos, então, aos métodos que são utilizados para fazer um levantamento por poligonação. O primeiro método deles é o que a gente chama de método de caminhamento por ângulos horários. Então, o caminhamento por ângulo horário, na verdade, o caminhamento é o processo de deslocamento entre os vértices da poligonal, estacionando sequencialmente a estação total ou o teodolito sob cada um dos vértices da poligonal. Nesse caso aqui, eu tenho uma poligonal de seis vértices. Eu começo no vértice 1, depois no vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6. Ocupando o meu equipamento, seja ela uma estação total, como é o caso aqui, ou um teodolito eletrônico, ou um teodolito ótico-mecânico, cada um dos vértices da poligonal e medindo um ângulo em distâncias. Nesse caso, que eu estou utilizando o caminhamento por ângulo horário, o ângulo que eu vou utilizar sempre será um ângulo horário. Mas sempre, professor, o método de ângulos horários, como o próprio nome diz, usa apenas ângulos horários. Agora, esses ângulos horários, eles podem ser, se eu estiver trabalhando com uma poligonal fechada, como essa aqui, eles podem ser ângulos internos à poligonal ou ângulos externos à poligonal. Vejamos o exemplo do vértice 1, por exemplo. No vértice 1, que está aqui, eu estou estacionado, a minha estação de referência aqui é a estação 2, eu faço uma visada inicial olhando a partir da luneta para o eixo da minha baliza que materializa o ponto topográfico da baliza que está no vértice 1 e a gente diz que essa é a baliza de ré, a visada de ré. E ré é uma redução, um apelido carinhoso de referência. Então, a visada ré, a leitura de ré, a baliza de ré, ela fica no ponto do ângulo inicial. Então, eu coloco a minha luneta paralela a essa direção, no eixo da minha baliza, posso zerar o meu limbo horizontal para fazer ângulos horizontais, ou posso não zerar, como eu mostrei na aula passada, mas, de qualquer forma, esse será o meu ângulo inicial. Se eu estiver fazendo caminhamento por ângulos horários, mas eu estiver me deslocando no sentido anti-horário, aí deu um tilt na cabeça. Sentido anti-horário, o senhor acabou de dizer que os ângulos são horários? Sim, os ângulos são sempre horários, independente do sentido de caminhamento. O caminhamento, a forma como eu me desloco para medir os ângulos horários da minha poligonal, pode ser horário ou pode ser anti-horário. Vejam aqui no exemplo, por exemplo, eu estou aqui no vértice 2, fiz ré no vértice 1, fiz vante, de avante, de afrente, no vértice 3, e vou ler o ângulo horário. O ângulo horário que eu vou ler vai ser esse ângulo aqui, que começa nesse alinhamento e termina nesse aqui, esse ângulo rosa aqui. Agora eu me desloco para o vértice 3, ou seja, eu estou fazendo um caminhamento no sentido anti-horário. Estou lendo ângulos horários, fazendo um caminhamento anti-horário, ou seja, me deslocando no sentido anti-horário, mas lendo sempre os ângulos horários. Agora eu estaciono a minha estação aqui no vértice 3, faço ré no vértice anterior, que é o vértice 2, e leio este ângulo rosa, horário novamente, até o alinhamento 3, 4. Estaciono agora no vértice 4, que está bem aqui, faço ré no vértice 3, e leio o ângulo horário até o vértice 5. Estaciono no vértice 5, faço ré no vértice anterior, que é o 4, e leio o ângulo horário até o vértice 6. Estaciono então no vértice 6, faço ré no vértice 5, que é o anterior, e leio o ângulo horário rosa até o vértice 1. Notem que o meu primeiro ângulo da poligonal foi lido no vértice 2, que eu preciso fechar a poligonal. E eu fecho a minha poligonal ocupando o que seria o primeiro ponto da poligonal, fazendo ré no último ponto, que seria o ponto 6, e lendo o ângulo horário de fechamento entre o alinhamento 1,6 e o alinhamento 1,2. E aí eu tenho 6 vértices, 6 lados, e 6 ângulos horários lidos em um caminhamento anti-horário, porque eu ocupei o vértice 2, o vértice 3, o vértice 4, o vértice 5, o 6 e voltei para o vértice 1. Ou seja, o meu caminhamento foi anti-horário. Mas notem que todos os ângulos rosa que eu li são ângulos horários. Vamos fazer agora uma contraposição nos ângulos horários, lidos em um caminhamento horário. Como é que seria um caminhamento horário? Bem, o caminhamento horário agora, eu estou, por exemplo, no vértice 1, depois eu vou para o vértice 6, depois para o vértice 5, Ocuparei o vértice 4, depois ocuparei o vértice 3, depois ocuparei o 2, depois voltarei para o 1. Ou seja, o meu deslocamento agora, os meus ângulos serão horários, e o meu caminhamento, o meu deslocamento em cada uma das estações também será horário. E aí, nesse caso, eu lerei os ângulos em azul. Notem lá, estacionei no vértice 1, fiz ré no vértice 2, e li o ângulo horário até o vértice 6. O ângulo horário agora é esse em azul. Agora eu vou me deslocar para o vértice 6, porque eu estou caminhando no sentido horário. Faço ré no ponto anterior, que foi o 1, e leio o ângulo horário até o vértice 5. Leio esse ângulo aqui. Agora eu estaciono no vértice 5, tomo como referência o vértice 6, que é o anterior, e leio este ângulo horário até o vértice 4. Faço a mesma coisa, estaciono agora no vértice 4, ré no vértice 5, e leio este ângulo horário até o vértice 3. Estaciono em 3, ré em 4, e leio o ângulo horário até o vértice 2. E fecho a minha poligonal, estacionando em 2, fazendo ré em 3, e lendo este ângulo horário até o vértice 1. Agora eu li 6 ângulos horários, que são os ângulos em azul, fazendo um caminhamento horário em uma poligonal de 6 vértices. Espera aí, professor, a minha cabeça deu um tilt. Quer dizer que tanto os ângulos em rosa são horários, quanto os ângulos em azul são horários? São! Olhem para eles, olhem o sentido deles. O caminhamento por ângulos horários só permite a leitura de ângulos horários. Mas eu posso caminhar, ou seja, eu posso me deslocar entre cada um dos vértices no sentido horário, ou no sentido anti-horário, ou no sentido horário. O caminhamento pode ser feito em qualquer sentido. Agora, os ângulos sempre serão horários. Às vezes, a depender do sentido de caminhamento, do sentido da poligonal, os ângulos horários que eu li serão ângulos horários internos à poligonal, como é o caso dos ângulos em rosa. O fato dessa poligonal ser fechada, permite que eu crie, que apareça aqui mais uma classificação, que são os ângulos horários internos à poligonal e os ângulos horários externos à poligonal. Os ângulos horários internos à poligonal, neste caso, são os ângulos que foram lidos no caminhamento anti-horário. São os ângulos rosa. Agora, os ângulos horários externos à poligonal, são os ângulos que foram medidos quando eu fiz o caminhamento horário. São os ângulos em azul. Isso ficou bem claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Tudo certo, professor. Eu estou me acostumando a escutar a voz de vocês e eu estou com a sua imagem de quem falou na minha cabeça. Eu só esqueci o nome. O velho. Quem falou? Davi. Ok, Davi. Obrigado. Eu queria fazer propaganda aqui. Lembra do primeiro dia de aula, gente? Onde eu disse para vocês que vocês torciam pelo remo? Todo ano, no Dia dos Pais, eu ganho uma caneca nova. E olha o que é que vem marcado na minha caneca. Estão vendo aí? O que é isso aqui, gente? Vem aqui, ó. É o escudo do remo, gente. O time de vocês. Vocês não sabem, não? Já aprenderam a cantar o hino do remo? Eu vou cobrar isso de vocês na semana que vem, viu, pessoal? A gente está se aproximando aí de um momento onde a gente vai precisar fazer uma avaliação, uma escrita, uma prova. E a primeira questão da prova vai ser vocês cantarem o hino do remo. Que começa daquele jeito que eu já falei para vocês. Atletas azulinos somos nós. Vocês vão precisar colocar melodia. Não esqueçam que vocês são remo desde criancinha. Vamos voltar ao assunto da nossa aula aqui. Bem, entenderam aí como é um caminhamento por poligonação. Eu acho que fica muito claro aí numa poligonal fechada que vocês entendam como são os ângulos internos e externos, mas todos os horários, a depender do sentido de caminhamento. Acontece uma coisa. Que não existe só o caminhamento por ângulos horários. Para fazer poligonação. Existe um outro método de caminhamento chamado de método de caminhamento por ângulos de deflexão. E para isso, eu vou precisar que vocês lembrem e saibam o que é bascular uma luneta. Vocês estão vendo aí três teodolitos eletrônicos. É o mesmo teodolito eletrônico tomado em posições diferentes. Notem que o teodolito e a estação total, ela tem mobilidade na luneta. Ou seja, essa luneta pode virar para um lado e pode virar para o outro, bastando que eu bascule a luneta de 180 graus. Não é virar a alidade, é bascular a luneta para um lado e para o outro. Se eu aplicar uma força, folgar o parafuso de fixação do movimento vertical aqui, aplicar uma força para baixo da luneta e ela estiver solta, naturalmente ela vai fazer com que essa parte aqui vire para esse lado e essa parte aqui vire para esse lado. Isso chama de bascular. Em português, o Aurélio diz que bascular é mover algo pelo sistema de báscula, de modo que uma de suas partes se levante e outra se abaixe. E é isso que a gente faz quando a gente bascula a luneta. Eu estou com a luneta aqui. Vocês estão vendo essa chave? Imaginem que essa é a luneta. Se eu baixar essa, essa levanta de tal sorte que para cá fica o pular, que é onde eu meto o olho, e para cá fica a objetiva. Se eu bascular de volta, agora a objetiva ficou para esse lado e a ocular ficou para esse. É algo bem simples da gente entender. O método das deflexões necessita, assim como o método de Bessel, que eu tenho que fazer leituras diretas e leituras invertidas, que eu bascule a luneta e vocês precisam entender o que é bascular. Ficou bem claro aí para todo mundo o que é bascular? Davi? Thaís? Ficou, professor. Que bom. Eu estou falando isso porque vocês não veem a parte prática. Então, como vocês não estão tendo contato com o equipamento, eu tenho que explicar para vocês algo que vocês naturalmente fariam nas aulas práticas, para que fiquem compreensíveis para vocês aqui. Aí eu estou tendo que colocar mais figuras nas aulas para tentar deixar mais claro para vocês. Nessa semana que passou, eu fui até buscar no laboratório um teodolito como esse aí, que é para poder tirar foto deles e mostrar para vocês desse jeito. Bem, o método que precisa que eu faça caminhamento basculando a luneta é o chamado método de caminhamento por ângulos de deflexão, que vocês até já conhecem, porque eu chamei de deflexão, eu já batizei de deflexão lá quando a gente estava trabalhando no transporte de azimuth. E normalmente a gente chama os ângulos de deflexão pela letra delta. E eles ganham delta 1 se eu estiver no vértice 1, delta 2 se eu estou no vértice 2, assim, sucessivamente. Mas qual é a definição de um ângulo de deflexão? Deflexão, em português, significa desvio. É a mesma coisa que desvio. Desvio de quê? Desvio entre o prolongamento da direção do alinhamento anterior e a direção do próximo alinhamento. Como é que a gente veria isso aqui na prática? E o ângulo de deflexão, diferente do método de ângulos horários, ele pode ser tanto horário quanto anti-horário, a depender do sentido de caminhamento que eu estou utilizando. E eu tenho que dizer se ele é horário ou anti-horário. Os ângulos anti-horários são chamados de ângulos de deflexão à esquerda, porque são anti-horários. E os ângulos de deflexão horário são chamados de ângulos de deflexão à direita. À direita e à esquerda do operador, obviamente. Vejamos aqui no desenho a mesma poligonal, agora não utilizando mais o método de ângulos horários, e sim utilizando o método de ângulos de deflexão. Notem aqui que eu estou estacionado no vértice 2. Vou fazer a mesma coisa. A minha leitura de ré vai ser no vértice 1. Agora, o que eu vou fazer é, estando no vértice 1, eu vou colocar o meu olho aqui na ocular, visar uma baliza que foi colocada no vértice 1. Agora eu vou bascular a minha luneta para a direção do prolongamento, que é essa linha vermelha tracejada aqui, de tal sorte que ela fique na direção 180 graus. Que ela fique na direção do prolongamento do alinhamento 1, 2. Como eu disse para vocês, o ângulo de deflexão é o ângulo formado entre a direção do prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Qual é o alinhamento anterior? Alinhamento 1, 2. Qual é a direção do prolongamento dele? Essa linha vermelha aqui. Qual é o próximo alinhamento? O alinhamento 2, 3. Então, se eu pegar o ângulo, a partir de agora é que eu vou fixar o meu limbo horizontal e vou medir este ângulo rosa aqui. Notem que agora eu estou nessa posição, olhando de frente para esta direção aqui, que é o prolongamento do alinhamento anterior, depois de ter basculado a luneta. Aí eu vou girar em relação a mim, se coloque nessa posição. Agora vocês estão bem aqui, nessa posição, com esta ocular virada para vocês. Vocês estão olhando na direção dessa linha e vocês vão medir este ângulo. Este ângulo em relação a vocês que estão de frente para cá é um ângulo à esquerda, é um ângulo anti-horário. Certo? Então, esta é uma deflexão à esquerda, que é este ângulo anti-horário rosa aqui. Agora vocês vão se colocar neste ponto 3. Ok? Fazer ré no ponto 2, bascular a luneta de tal sorte que ela fique na direção deste alinhamento aqui, do prolongamento. Eu fiz o desenho errado, viu, gente? Esta seta tem que estar para cá e para baixo, não para este lado. O ângulo que vocês vão medir vai ser em relação a este prolongamento 2, 3 e o próximo alinhamento 3, 4, que é este aqui. É este ângulo daqui para cá. A setinha está errada, eu vou arrumar isso na coisa de vocês. Daqui para cá, ó. Agora, este ângulo que vem daqui para cá é um ângulo de deflexão à direita, porque ele está vindo no sentido horário. Ele está errado é aqui. Agora eu vou estacionar em 4, fazer ré em 3, bascular a luneta para ficar na direção do prolongamento, que é esta direção aqui, e vou fazer a leitura do ângulo até o próximo alinhamento, que é o 4, 5. Agora sim, está no sentido certo. É um ângulo anti-horário, é um ângulo à esquerda. Então, esta aqui seria a minha deflexão 4. Entre o prolongamento do alinhamento 3, 4 e o próximo alinhamento, que é o alinhamento 4, 5. Agora eu vou estacionar no vértice 5, fazer ré no vértice 4, bascular a luneta para ficar na direção deste prolongamento, e ler o ângulo anti-horário até o alinhamento 5, 6. Esta é a minha deflexão 5. Vou estacionar em 6, fazer ré em 5, bascular a luneta para ficar na direção deste prolongamento, e ler o ângulo anti-horário, deflexão à esquerda até o alinhamento 6, 1. E fechar a minha poligonal estacionando em 1, fazendo ré em 6, basculando a luneta até este prolongamento, e lendo o ângulo daqui para cá. De novo, este está com sentido errado. É o ângulo daqui para cá. A seta está com sentido errado. Está todo mundo entendendo isso aí, gente? O ângulo é de deflexão entre o desvio do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. São os ângulos em rosa. Note que eu me desloquei, para ler estes ângulos de deflexão, eu me desloquei de 2 para 3, para 4, para 5, para 6. Me desloquei no sentido anti-horário. Eu poderia ter feito um deslocamento horário. Se eu me deslocasse no sentido horário, imagine que a gente começa no verso 1. Fiz ré no verso 2. Basculei a luneta para ficar na direção deste prolongamento em vermelho aqui. e estou lendo este ângulo de deflexão em azul, que é um ângulo horário, um ângulo à direita. Agora, estacionei em 6. Estou me desloqueando agora no sentido horário. Estacionei em 6. Fiz ré em 1. Basculei a luneta para ficar na direção deste prolongamento e li um ângulo horário, que é o ângulo de deflexão entre o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento, que é este ângulozinho em azul. Agora, estacionei em 5. Fiz ré em 6. Basculei a luneta para ficar na direção deste prolongamento e li este ângulo de deflexão aqui, em azul. Estacionei em 4. Fiz ré em 5. Basculei a luneta para ficar nesta direção e li este ângulo de deflexão também à direita. Estacionei em 3. Fiz ré em 4. Fiquei na direção deste prolongamento e li este ângulo aqui, que é o ângulo anti-horário. Agora, o ângulo, a este erro. Estacionei em 2. Fiz ré em 3. Basculei a luneta para ficar na direção do prolongamento e li o meu último ângulo de deflexão até o alinhamento 2, 1. Resumindo. Tanto o caminhamento por ângulos horários quanto o caminhamento por deflexão, eu posso caminhar no sentido horário, ou caminhar no sentido anti-horário. No caminhamento por ângulos horários, esses ângulos serão sempre horários, mas às vezes eles serão internos à poligonal, às vezes eles serão externos à poligonal. Já no caminhamento por deflexão, eu posso caminhar no sentido anti-horário e os ângulos de deflexão também podem ser horários e anti-horários. a depender se eles estiverem à direita ou à esquerda definitivamente do operador. E são sempre os ângulos. Lembrem disso, vocês vão precisar disso em uma avaliação. Os ângulos horários são sempre horários. Agora, os ângulos de deflexão podem ter horários e anti-horários, à direita ou à esquerda do operador definitivamente, e eles são formados sempre entre o prolongamento da luneta basculada, ou seja, o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Não confundam ângulos de deflexão com ângulos horários. Ok? Ficou claro para todo mundo isso? Professor, então, para essa medição, a luneta tem que estar basculada em todas as medições? Em todas as medições, ela tem que estar basculada. Eu estacionei, imagina só, se eu estacionar aqui e eu for caminhar para lá, eu estaciono aqui, na posição direta, eu viso a variza colocada no verso 1, aí eu basculo a luneta de 180 graus, de sorte que ela fique visando agora esse prolongamento vermelho aqui. Aí, em relação a esse prolongamento vermelho, se eu quiser usar o aparelho, eu posso, é agora que eu vou zerar, aí eu leio o ângulo até aqui. Então, em todas as estações, eu primeiro leio, eu faço a medição de ré na posição direta, aí coloco o aparelho na posição invertida, depois de ter basculado a luneta, eu meço o ângulo lá, no sentido horário e no sentido horário. É sempre assim. Ok? Thaís? E agora, voltando a aulas de erros, como é que a gente avalia, eu já falei para vocês, em topografia, na vida, em engenharia, a gente erra o tempo todo. Se eu erro quando eu estou medindo uma distância e eu erro quando eu estou medindo um ângulo, é, obviamente, se eu meço uma série de ângulos e uma série de distâncias, eu vou cometer vários erros. Como é que eu avalio e reduzo os erros que eu cometi ao medir uma polidional? Bem, o método de Bessel já ajuda a gente. Imagine que eu vou fazer três leituras de ângulo e três leituras de distância em cada um desses versos, para obedecer a norma e fazer o método de Bessel. Obviamente, se eu meço um ângulo, deu 30 graus de alguma coisa, eu meço a segunda vez, deu 30 graus de alguma coisa, eu meço pela terceira vez e deu 60 graus, aí já existe uma discrepância muito grande. Vocês conseguem perceber que tem alguma coisa errada. Vocês podem medir uma quarta vez para poder fazer a avaliação disso. O método de Bessel já ajuda a gente bastante nisso. Mas mesmo que não existe uma discrepância muito grande, existe um pequeno erro e esse erro tem que ser consertado. E a gente, eu preciso, a norma orienta a gente de que a geometria pode ajudar a fazer... Gostaram aí da cara do Mr. Bean? Eu achei que foi bem legal para falar sobre o erro de fechamento angular. Ora, se eu estou trabalhando com uma polidional fechada, como é o caso daqui de cima, eu tenho duas condições do que a gente chama de erro de fechamento angular, que é a forma como eu determino quão errado estão os ângulos que eu pedi para fechar aquela polidional. Se eu estiver trabalhando com uma polidional fechada, eu tenho... e estiver trabalhando pelo método de ângulo dos horários, eu posso lançar mão dessas duas condições geométricas. Porque sabe-se, através da geometria, a geometria euclidiana, que não é euclidiana, vocês sabem que ela não veio dos gregos, ela veio lá dos seméritos, dos egípcios e árabes, que a somatória dos ângulos internos de um polígono de N lados, ele vai ser o número de lados menos 2, que multiplica 130 graus. Essa é uma condição da geometria euclidiana que nos dá a condição de saber se eu tenho um polidional de quatro lados, então a somatória dos ângulos que eu medi lá, se eu não tivesse cometido erro nenhum, deveria ser 4 menos 2, que dá 2, 2 vezes 180, 360 graus. Ou seja, se eu tenho uma polidional de 4 vezes 4 lados e medir os ângulos horários internos, quando eu somar os quatro ângulos que eu medi, teria que dar 360 graus, que é 2 vezes 180. 4 menos 2, que dá 2, 2 vezes 180, 360. Assim como se eu tivesse lido uma polidional de 5 versos, seria 5 menos 2, 3, 3 vezes 180, teria que dar 540 graus. Não vai dar. Por que não vai dar? Porque eu cometo erro na hora que eu estou medindo os ângulos. E aí a diferença entre aquilo que deveria dar pela geometria e aquilo que de fato deu quando eu somar os ângulos que eu medi na linha polidional é o erro angular que eu cometi. E a nota, ela aconselha qual é a tolerância máxima para esses erros que eu cometi. E a gente vai já ter isso sobre isso. Agora, se eu não tiver feito o caminhamento, me permitir ler os ângulos horários internos, mas os ângulos horários externos, aí a equação muda, porque ela vai ser o número de vértices mais 2 multiplicado por 180. Imaginemos que nós tenhamos aí a polidional mais simples possível. Uma polidional composta por três lados. É um triângulo. Então, N seria 3, menos 2 dá 2, 3 menos 2 dá 1, vezes 180, 180 graus. Ou seja, as somatórias dos ângulos externos de uma polidional de três lados tem que dar 540 graus. Quando eu somar os meus ângulos, não vai dar 540 graus exatamente. Deve dar algum erro lá na casa dos segundos. Por quê? Porque a gente comete erro na hora que está medindo. Aí eu vou lá na norma e vejo se esses erros são toleráveis ou não. Se eles forem toleráveis, eu ajusto a polidional. Se eles não forem toleráveis ou admissíveis, eu vou lá e refaço as minhas previsões. Mas o método de verso ajuda a gente bastante a não cometer erros tão grotescos, que nos obriguem a voltar ao campo. Essas duas condições de fechamento que estão aqui embaixo, elas são para poligonal apoiada quando a gente usa ângulos de deflexão e não método de ângulos horários, onde os ângulos podem ser internos ou externos. Então, digamos que eu utilizei poligonal apoiada e eu utilizei... Se eu utilizar poligonal apoiada ou método de ângulos horários, eu posso fazer que o azimut final... Lembram que eu conheço os pontos de partida e os pontos de chegada? Se eu conheço os pontos de partida, as coordenadas do ponto de partida, de uma base, de uma linha, dois pontos de partida, eu conheço o azimut entre eles. Porque eu vou conhecer o cateto de baixo, que é a projeção em X, o cateto de cima, que é a projeção em Y. Se eu conheço os dois, eu conheço a hipotenusa. Então, eu conheço esse azimut. Se eu conheço esse azimut de partida e eu conheço o azimut de chegada, a somatória dos ângulos horários tem que ser igual ao azimut final menos o azimut inicial. E eu só conheço o azimut final e o azimut inicial porque eu conheço as coordenadas de partida e as coordenadas de chegada. Se eu estiver utilizando o método das deflexões, a somatória das deflexões tem que ser mais ou menos 360 graus. Então, essas são as condições que a gente usa da geometria para descobrir qual é o tamanho do erro angular que a gente cometeu, quer eu esteja trabalhando com poligonais fechadas, quer eu esteja trabalhando com poligonais apoiadas. Na aula de hoje, a gente vai ver um exemplo numérico de poligonais fechadas e depois, na sequência, a gente vai ver em outra aula poligonais apoiados. Ok? Bem, mas a gente não comete erros só para angulares. Numa poligonais, a gente comete erros lineares também. Esses erros lineares são decorrentes da medição incorreta, imprecisa de distâncias. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar dos azimuts da poligonal, porque a gente vai calcular o erro... Primeiro, a gente vai calcular a projeção. A projeção em X, que a gente chama de ΔX, que ela vai ser a distância entre dois pontos multiplicado pelo seno do azimut. E a projeção em Y, que a gente chama de ΔY, ela vai ser a distância entre os dois pontos multiplicado pelo cosseno do azimut. Que nada mais é... Imagine que eu tenho uma poligonal básica aqui, que é a poligonal 1, 2, 3, um triângulo. Então, eu tenho que sair de 1 e caminhar para 2. Eu faço isso, na verdade, pegando o seno deste ângulo aqui, que é o azimut. Se eu confundir o eixo Y com o norte, essa direção aqui vai ser a direção do norte, e o ângulo horário, que vai daqui até aqui, é o meu azimut. Se eu pegar o seno desse azimut multiplicado por essa distância, que é a hipotenusa, desse triângulo aqui, eu acho o meu ΔX. Se eu pegar o cosseno deste mesmo azimut e multiplicar por essa distância, que é a hipotenusa entre esses dois pontos, eu acho o meu ΔY. E a gente vai usar o tempo todo isso. O ΔX vai ser a distância vezes o seno do azimut, e o ΔY vai ser a distância vezes o cosseno do azimut para achar as projeções. Então, para sair de 1 para 2, eu tenho que achar essa projeção e essas projeções. Para sair de 2 para 3, eu tenho que achar esse ΔX e esse ΔY. Para sair de 3 para 1 e voltar e fechar a minha poligonal, o meu triângulo, eu tenho que calcular esse ΔX e esse ΔY. Notem que eu estou saindo de 1 e voltando para 1. Em X é como se eu saísse daqui para cá, depois eu caminhasse daqui para cá, depois eu voltasse daqui para cá. Se eu estou indo e voltando para o mesmo ponto, a somatória de ΔX, 1, 2, mais ΔX, 2, 3, menos ΔX, 3, 1, porque eu estou voltando na outra direção, ela tem que ser anulada. Então, o que essa equação diz aqui é que a somatória das projeções em X tem que ser nula se eu não tiver cometido erro nenhum. E, páginas, na hora que eu faço essas projeções através dos azimuts e das distâncias medidas com alguma imprecisão, ela não zera. Essa diferença entre o erro que ela deveria ser zero e ela não ter dado zero pelas distâncias que eu medi é o erro linear. A mesma coisa acontece em Y. Ou seja, de 1 para 1 para 2, eu saio daqui e vou para cá. Então, isso menos isso que eu estou descendo, mais isso que eu estou subindo, voltei para o ponto 1. Então, se eu somar 1, 2, mais 3, 1 e subtrair de 2, 3, isso tinha que ser anulado. Isso significa que a somatória das projeções em X também, se eu não tivesse cometido erro nenhum, elas se anulariam. E elas nunca se anulam, porque a gente comete erros nas distâncias. Então, a somatória dos erros em Y que não são iguais a zero é o erro que a gente cometeu em Y. Isso para poligonais fechadas. Eu tenho uma outra condição de fechamento aqui para poligonais apoiadas e eu vou explorá-la só quando a gente estiver exemplificando poligonais apoiadas e eu vou voltar a este assunto. Ok? Então, a condição de fechamento linear para poligonal que diz respeito a saber quão erradas estão as distâncias que eu cometi, para fazer isso eu vou achar as projeções em X e Y. E eu vou fazer isso em função das distâncias entre cada ponto, entre cada dois pontos de alinhamento da poligonal e o seno e o cosseno do azimuth. Quando eu somar todas as projeções, elas deveriam se anular. Não se anularam. Esse é o erro X, esse é o erro Y. Aí, a gente precisa de um indicador de qualidade linear da minha poligonal para comparar com a norma e saber se ela é tolerável ou não. E isso a gente chama de erro linear. O erro linear, então, vai ser a raiz quadrada do erro em X, que é obtido por essa somatória, mais a raiz quadrada do quadrado de erro em Y, que é obtido através dessa somatória. E aí, eu tiro a raiz quadrada de tudo isso e acho qual é o erro linear da poligonal. Se eu quiser saber qual é a precisão relativa da minha poligonal, eu tenho que somar todos os lados da minha poligonal, que a gente chama de perímetro. Tenho que pegar o erro linear da minha poligonal que foi obtido aqui em cima e dividir pelo perímetro. Quando eu acho, quando eu pego o erro linear que é obtido por essa raiz quadrada e divido pelo perímetro da poligonal, eu tenho o que a gente chama de precisão relativa. Ok? E esse é o indicador de qualidade linear da minha poligonal. Esse resultado daria, por exemplo, 1 para 2 mil, 1 para 3 mil, 1 para 6 mil, 1 para 50 mil. Quanto maior for o denominador dessa relação, mais precisa é a minha poligonal. Isso significa, 1 para 2 mil, por exemplo, significa que eu errei 1 metro ao medir 2 quilômetros. 1 para 5 mil significa que eu errei 1 metro para errar, para medir 5 mil metros, ou seja, 5 quilômetros. 1 para 20 mil, errei 1 metro a cada 20 quilômetros medidos. É essa leitura que a gente faz. Gostaram de eu ter apresentado para vocês aí o meu pet adotado, o meu cassilinha. Esse aqui é o Genji. Apelidado carinhosamente de Genji, que a gente chamou ele de gengibre, porque ele chegou aqui em casa todo torto, mordido, cheio de pulgas, todo feridado, magrelo, e hoje ele já está bonitão assim. A gente achou que ele está todo torto, parece uma raiz de gengibre, ele era sujo daquela cor, depois que a gente, de banhada, ele ficou branco e amarelo desse jeito ali. E ele está meio desconfiado aí olhando para essas equações. Bem, agora a gente vai, vou pedir a vocês que peguem a máquina de calcular de vocês. Imaginem-se vocês aí comerem esse bebezinho, chorão. Vocês vão executar pela primeira vez uma poligonal fechada. Eu coloquei um contexto aqui do lado esquerdo e aqui tem o que eu quero do lado direito. E a gente vai responder essas perguntas todas na aula de hoje e são bastantes perguntas. Vamos lá. Suponha que você e a sua equipe notem que topografia é um negócio que se faz coletivamente, colaborativamente, sempre em equipe. Ninguém faz topografia sozinho assim como ninguém vive sozinho. a gente faz em equipe. Suponha que você e sua equipe de campo tenham realizado um levantamento topográfico planimétrico de uma poligonal, ou seja, por poligonação com cinco vértices usando o método de caminhamento por ângulos horários. Notem que como essa é a primeira poligonal de vocês, eu estou dizendo tanto a quantidade de vértices que foram realizados quanto qual foi o método de caminhamento a ser utilizado. Normalmente eu não digo isso porque faz parte da concepção de vocês, do entendimento, descobrirem através dos dados que foram ser fornecidos para vocês quantos vértices a poligonal tem e se ela é uma poligonal de geometria aberta ou uma poligonal de geometria fechada. Ok? Mas eu estou dizendo porque essa é a primeira. Então fiquem felizes. Os dados, resultados desse levantamento se encontram na caderneta 1. Sabe-se a priori, ou seja, eu conheço dados antes de trabalhar que o rumo do alinhamento 1,2 é de 31 graus 58 minutos e 50 segundos sudoeste. E que as coordenadas do ponto 1 são x1 mil metros e y1 mil metros no plano topográfico qualquer. Ou seja, eu não estou atrelando isso aí ao plano topográfico local, as coordenadas UTM. Eu estou colocando num plano qualquer só para a gente aprender a calcular a poligonal. Depois a gente coloca a coordenada UTM aí só para ficar mais números. Bem, afim de desenvolver o projeto de uma edificação no lote levantado pede-se determinar a eu não quero ninguém com cara de bebê chorão, vocês serão engenheiros e engenheiras. Todo mundo aí se recupera, respira, toma um pouco d'água, chá, o que quiser, suco e vamos em frente. Eu quero que vocês façam um croquis do levantamento, eu quero que vocês encontrem o erro angular e a tolerância angular da poligonal. Eu quero que caso a tolerância angular seja menor ou igual do que a tolerância dada pela norma, vocês devem corrigir os ângulos da poligonal. Depois eu quero que vocês calculem os azimuts dos alinhamentos, isso só é feito depois que a poligonal já foi corrigida angularmente. Com os azimuts corrigidos, eu quero que vocês determinem o erro linear, a tolerância linear e a precisão relativa da poligonal. Depois eu quero que caso o erro linear seja menor do que a tolerância normativa, vocês devem corrigir a poligonal linearmente, ou seja, eu quero as distâncias corrigidas também, não só os ângulos. Com as distâncias corrigidas e os ângulos corrigidos, eu quero que vocês determinem as coordenadas ajustadas ou compensadas da poligonal dos pontos 2, 3, 4 e 5, já que do ponto 1 eu dei e vocês não precisam corrigir. Ela é fornecida daqui, x1000, y1000. Depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês calculem a área da poligonal, já que é uma poligonal fechada e eu quero que essa área apareça em hectares. Beleza? Todo mundo entendeu o problema aí, né? Então vamos começar com a nossa primeira poligonal. Turma, poligonal, poligonal, turma, estejam apresentados. O que vai aparecer para vocês seria apenas uma caderneta como essa, que eu chamei de caderneta de campo 1. Notem o que é que eu tenho nessa caderneta. Eu tenho uma coluna primeira que diz qual é o vértice da poligonal, depois uma coluna segunda que eu tenho é a coluna de ponto visado. Notem aqui, por exemplo, que quando eu estacionei quando o vértice era o vértice 1, eu visei inicialmente na parte de cima o ponto 5, que era o ponto final de ré e a minha visada de vante foi o ponto 2. Eu fiz isso três vezes através do método de Bessel e o que aparece aqui para vocês nessa caderneta já simplificada é o ângulo médio. Ok? Então eu apliquei o método de Bessel, li a primeira vez na posição direta, depois na posição inversa, depois na posição direta novamente e encontrei o ângulo médio. Notem que eu não estou dando para vocês aqui nem a incerteza desse ângulo, mas já estou mostrando para vocês qual é o ângulo médio. Então, quando eu estava no vértice 1, eu fiz ré no vértice final que era o 5, fiz vante no vértice 2 e li um ângulo horário médio de 112 graus, 0 minuto e 15 segundos. Peguei uma trena e medi a distância entre o vértice 1 e o vértice 2 de 147 metros e 48 milímetros. Notem que eu tenho aqui até a terceira casa decimal. Aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu tenho 147 metros e 48 milímetros. Todas as distâncias e coordenadas e projeções vocês vão apresentar, vão calcular com todas as casas decimais, com toda a significância de algarismo da máquina de vocês. Mas, na hora de apresentar o resultado final, vocês vão escrever só 3 para distâncias, só 3 algarismos significativos. Que é até a casa do milímetro, que é o que me interessa. Ok. Depois eu vim para o vértice 2, fiz ré no ponto anterior, que foi o vértice 1, fiz vante no vértice 3, li um ângulo de 75 graus, 24 minutos, 35 segundos, e medi uma distância entre o ponto 2 e o ponto 3 de 110 metros e 404 milímetros. Depois eu estancionei no ponto de vante, que foi o ponto 3, fiz ré no ponto anterior, que foi o vértice 2, e fiz vante no ponto 4, que é o ponto seguinte, tendo um ângulo médio de 202 graus, 5 minutos e 5 segundos, e li uma distância de média já de 72 metros, 373 milímetros. Depois, eu caminhei para o vértice 4, fiz ré no ponto anterior, que foi o 3, fiz vante no ponto posterior, que é o 5, e li um ângulo médio de 56 graus, 50 minutos e 10 segundos. e li uma distância horizontal de 186 metros, 593 milímetros. Finalmente, eu fui para o último ponto da poligonal, que é o vértice 5, fiz ré no ponto anterior, que é o 4, fiz vante no ponto da frente, que era o primeiro ponto, que era o ponto 1, li um ângulo horizontal médio de 93 graus, 40 minutos e 20 segundos, e medi uma distância de fechamento de 105 metros, 441 milímetros. Notem, que se eu perguntar para vocês, se eu não tivesse dito para vocês, ao olhar essa coluna, vocês já saberiam que aqui, o método de levantamento era de ângulos horários, porque olha lá, ângulo horário médio. Se não fosse isso, eu teria que colocar aqui, ângulo de deflexão, e eu teria que dizer se era horário ou anti-horário, ou seja, a direita ou a esquerda. Mas como aqui aparece ângulo horário, então esse aqui foi o método de caminhamento de ângulo horário. E o fato de eu sair do primeiro ponto e ser o ponto 1, e o último ponto visado também ser o ponto 1, me diz que eu fechei a poligonal no ponto de partida. Eu saí do ponto 1 e o último ponto visado também foi o ponto 1. Então essa é uma poligonal fechada de 5 vértices, onde eu utilizei o método de ângulos horários. Então era por aí que vocês saberiam qual era o método, qual era o tipo de poligonal. Ok? Ficou claro isso para todo mundo? Gente, acordem? Sim, tranquilo. Ok. Beleza, então. A primeira coisa que eu pedi foi que vocês fizessem um croquis do levantamento. Um croquis é uma coisa que eu pediria que vocês fizessem aí num papel em casa, pegassem um papel, uma caneta, como se vocês estivessem em sala de aula e acompanhassem o croquis que eu vou desenhando aqui. Eu peguei um papel qualquer e fiz uma cruz, dois eixos cartesianos perpendiculares entre si no meio da página e coloquei um ponto. Esse ponto eu chamei de ponto 1 e esse ponto eu conheço as coordenadas porque foram fornecidas as coordenadas aqui, x1, y1. Então, se esse ponto no meio da página, e eu fiz no meio da página porque se eu coloco muito em cima ou muito embaixo, pode ser que a minha poligonal saísse da página. Então, eu fiz no meio da página para ela caber aí dentro. E aí, eu sei que as coordenadas desse ponto é coordenada x, 1000, coordenada y, 1000, porque isso foi fornecido. Ok? Então, eu achei esse ponto. Foi a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam. E um croquis é um esboço feito à mão sem exigência de traços precisos, sem escalímetro, sem transferidor. Vocês vão fazer tudo isso à mão. é um desenho aproximado da poligonal. Só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar a poligonal. Ok? Beleza. Então, tudo o que vocês sabem até agora é a posição desse ponto 1 que está em uma posição qualquer entre um sistema de eixo cartesiano x, y. Ok? Eu vou confundir agora a direção y com a direção do norte. Então, o y, eu estou dizendo a vocês que a direção y é paralela à direção do norte. Então, essa direção é a direção do norte. Foi fornecido também para vocês o rumo do alinhamento 1,2 de 31 graus 58 minutos e 50 segundos sudoeste. Ora, se este é o ponto 1 e isso aqui é a direção norte e isso aqui para baixo é a direção sul. Então, isso é a direção leste e isso aqui é a direção oeste. Se eu tenho um rumo de 31, 58, 50, sudoeste ele vai ser entre a ponta sul e a ponta oeste. Vai ser um ângulo nessa direção. 31 graus é um ângulo mais ou menos de um... Se isso aqui é um quadrante de 90 graus ele vai ser mais ou menos um terço desse quadrante. E eu marquei uma direção aqui que eu achei de mais ou menos um terço desse quadrante como sendo 31 graus 58 minutos e 50 segundos sudoeste que é este ângulo aqui que é o 1,2. Marquei uma distância aqui que é aproximadamente de 147 metros uma distância qualquer a única coisa que interessa nas distâncias é que quando vocês forem marcar uma distância de 110 ela seja menor do que a de 147 que vocês colocaram aqui quando vocês forem colocar uma distância de 186 ela seja maior do que essa distância que vocês colocaram aqui e aí vocês vão dar uma certa proporcionalidade no esboço de vocês. Pronto. Com essa direção de ângulo que eu marquei a mão livre um terço mais ou menos desses 90 graus e uma distância qualquer eu marco a posição do ponto 2 para quem não tinha nada agora vocês já sabem qual é o alinhamento 1,2 e em que direção ele está saindo todo mundo entendeu? Esse é o ponto 2 agora. Bem uma coisa que a gente poderia se perguntar aí é o que é que eu sei e o que é que eu não sei dessa poligonal eu sei qual é o rumo do alinhamento 1,2 eu sei qual é a coordenada do ponto 1 x e y do ponto 1 x 1, y 1 eu sei pela minha pela minha caderneta que o método usado aqui foi de ângulos horários eu sei que essa é uma poligonal fechada porque eu saí do vértice 1 e voltei para o vértice 1 não foi ângulo de deflexão foi método de ângulos horários uma coisa que vocês precisam saber e eu não vou dizer para vocês vocês vão pesquisar aí na internet é lembrar unidades de medição de área lá do ensino fundamental quando vocês viram o cálculo de área de quanto vale um hectare um hectare vale quantos metros quadrados hein pessoal alguém pesquisa aí na internet e responde um hectare de área equivale a quantos metros 10 mil metros quadrados ou seja é um polígono um hectare é definido como um polígono regular de 100 metros de lado onde se eu pegar um quadrado de 100 metros de lado e multiplicar 100 por 100 eu vou ter 10 mil metros quadrados que representa um hectare ok não esqueçam disso que vocês vão precisar saber e eu não vou informar vocês quando quando eu mostrar isso em uma prova isso vocês já sabem desde o ensino fundamental vamos lá vamos fazer o que vocês tinham aqui era só o alinhamento 1,2 mais um croquis da poligonal é do alinhamento 1,2 do alinhamento 2,3 do alinhamento 3,4 do alinhamento 4,5 do alinhamento 5,1 da poligonal inteira e eu já fiz aqui e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz notem que vocês tem aqui esqueçam todos os outros alinhamentos vocês tem até agora aqui só este alinhamento do ponto 1 e do ponto 2 vocês sabem a coordenada do ponto 1 sabem o rumo do ponto 1 e determinaram aqui a posição do ponto 2 esse é o ponto 2 como é que eu faria eu 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 peguei aqui os ângulos da poligonal os ângulos médios trouxe para cá e mostrei também aqui as distâncias para vocês perceberem como é que eu faria o desenho o esboço o croquis desses outros desses outros alinhamentos todos para saber que a minha poligonal é desse jeito bem eu me coloco agora estacionado em 2 aqui eu vou fazer a direção do prolongamento do alinhamento 1,2 e perpendicular a ele eu vou fazer uma outra linha então vou fazer uma cruz aqui no meu ponto 2 eu vou fazer isso em todos eles para a gente saber como é que ficam os quadrantes do círculo topográfico como eu estou utilizando o método ângulo dos horários a minha referência é sempre a direção do alinhamento anterior se eu estivesse usando o método das reflexões a minha referência era o prolongamento do alinhamento anterior que não é o caso eu estou usando o método do ângulo dos horários então eu estaciono em 2 faço o ré em 1 e vou ler um ângulo horário aqui qual é o tamanho desse ângulo? 112 não cadê ele? qual é o tamanho desse ângulo? do 1 para o 2 75 graus 24 minutos e 35 segundos então eu estacionei aqui faço o ré em 1 e leio um ângulo horário de um ângulo daqui até aqui teria 90 graus como eu tenho só 75, 24, 35 eu fiz um ângulo menor do que 90 graus marco a distância medida de 110 que é menor do que 147 então essa distância daqui até aqui eu só tive cuidado que ela fosse menor do que a distância daqui até aqui sem escala nessa direção aqui de 75 graus eu marco um ponto que é o ponto 3 agora eu estaciono em 3 faço o ré no ponto anterior que é o 2 e leio um ângulo horário até o próximo alinhamento que é o 3, 4 de 202 graus 5 minutos e 5 segundos ó aqui daqui até aqui 90 daqui até aqui mais 90 faria 180 eu passo um pouco de 180 que é 202 55 nessa direção eu marco uma distância de 72,373 metros notem que 72 é menor do que essa e menor do que essa achei nessa direção aqui e marquei a direção desse ponto aqui eu faço uma cruz novamente para marcar os ângulos para ter noção de proporcionalidade dos ângulos estacionado em 4 eu faço o ré em 3 e vou ler um ângulo horário de 56 graus 50 minutos e 50 segundos notem que daqui até aqui eu tenho 90 graus eu simplesmente li um ângulo aqui menor do que 90 graus maior do que o meio que seria 45 porque é um ângulo de 56 e saiu nessa direção aqui o ângulo de 56 graus 50 minutos e 10 segundos e medir a maior distância de todas que é 186 500 e 93 notem que este lado aqui é maior do que todos os outros porque é a maior distância que tem cheguei no ponto 5 aqui eu faço uma cruz novamente para ler o meu ângulo horário final de 93 graus 40 minutos e 20 segundos anotem um pouco maior do que 90 90 seria bem aqui um pouco maior e fecho visando o meu ponto 1 com uma distância de 105 graus 441 milímetros a minha poligonal então fecha no ponto 1 notem que eu tenho esse croquis identificando a poligonal fechada que foi realizada por mim pergunta a vocês os ângulos o método que foi utilizado está certo que foi o método de ângulos horários agora eu pergunto a vocês eu li todos os ângulos da poligonal não o meu primeiro ângulo que eu medi aqui a partir do rumo 1,2 foi de 75 graus ainda falta ler um ângulo esse ângulo de 112 eu não li em momento nenhum porque é o ângulo de fechamento da poligonal que eu coloquei aqui como amarelo eu tenho que ocupar o vértice 2 porque o alinhamento 1,2 foi conseguido com o rumo 2 eu não ocupei ainda o primeiro ponto da poligonal que eu ocupei foi o segundo foi o ponto 2 agora eu estaciono em 1 faço o ré no ponto final que foi o 5 e leio o último ângulo da poligonal que na verdade é o primeiro da minha caderneta 112 graus 0 minuto e 15 segundos que é esse que está em amarelo aqui e fecho a minha poligonal com 5 vértices 5 lados e 5 ângulos medidos ok esses ângulos são ângulos horários porque o método é de ângulos horários não há mais dúvida nisso mas eu pergunto a vocês essa poligonal é uma poligonal fechada então esses ângulos horários eles podem ser internos ou externos esses ângulos horários que eu li aí são internos ou são externos? gente gente internos são ângulos horários internos obviamente são ângulos horários internos da minha poligonal eu tenho duas condições de fechamento aqui para responder qual é se houve erro angular e qual é o erro angular que houve então eu vou usar aqui o método a somar a condição de fechamento para ângulo interno que é 180 graus que multiplica o número de vértices menos 2 quantos vértices eu tenho na minha poligonal? 5 5 menos 2 3 3 vezes 180 pela geometria se eu não tivesse cometido erro nenhum eu teria que ter 540 graus agora somem aí na máquina de vocês esses ângulos 112 0 0 15 mais 75 24 35 mais 202 5 5 mais 56 50 10 mais 93 40 20 vocês estão somando né pessoal aprendam a usar a máquina de calcular de vocês com agilidade porque vocês vão precisar disso para fazer exercícios e provas e vão precisar no campo também quando estiverem trabalhando o primeiro que acabar de somar de verdade aí não apenas olhar para o resultado confirmem por favor o resultado que eu que eu obtive aqui na minha máquina de calcular porque eu posso estar errado também eu somei esses ângulos todos aquele penúltimo é o que aquele o que o penúltimo é 56 o penúltimo 56 graus 50 minutos e 10 segundos tá certo então eu encontrei aqui 540 graus 00 minutos e 25 segundos alguém encontrou esse valor aí eu eu quem pode falar deu certo quem tá falando quem tá falando Tainá ok Tainá obrigado deu certo não Tainá deu igual o meu mas deu errado porque o que era para dar Tainá era 540 graus 00 minutos 00 segundos mas como a gente comete erros na hora de medir os nossos ângulos medidos nossos ângulos horários medidos deram aí a somatória deles 540 graus 00 minutos 00 e 25 segundos pergunto eu qual foi o erro que foi cometido o erro que foi cometido é de a somatória dos ângulos horários medidos menos a somatória dos ângulos horários da condição de fechamento que deveria dar então vou ter aí 540 graus 00 minutos 25 segundos menos 540 graus 00 minutos 00 segundos o que vai fazer com que o meu erro angular seja de 25 segundos ok e isso menos isso deu isso ok aí eu me pergunto uma coisa aqui a minha poligonal e eu fiz uma coisa de propósito aqui para vocês verem a minha poligonal é uma poligonal de 5 lados a norma diz o seguinte essas equações aqui e esses esses valores vem da norma a norma apresenta essa equação para a gente calcular a tolerância angular da poligonal então a tolerância angular da poligonal ela tem que ser menor ou igual a um coeficiente a mais um coeficiente b raiz do número diverso para essa poligonal que a gente está utilizando aí o coeficiente a é zero eu vou ensinar daqui a pouco vocês vão apresentar a norma para vocês é zero e o coeficiente b é 6 6 raiz de 5 dá 13,4 segundos o que a norma está dizendo para mim é que a tolerância angular dessa poligonal é de 13,4 segundos ou seja o máximo que eu poderia errar angularmente nessa poligonal é de 13,4 segundos quanto eu errei 25 segundos ou seja o meu erro está maior do que a minha tolerância o que eu deveria fazer voltar no campo e refazer as medições porque eu estou com um erro excessivamente maior quase o dobro do que eu deveria ter como admissível pela norma deu para todo mundo entender ok gente bem ok como este é apenas um exemplo didático e eu queria pontuar isso para vocês a gente vai fazer a correção como se a tolerância angular fosse maior ou igual ao nosso erro só para vocês aprenderem a fazer a técnica certo mas a gente não poderia se isso fosse um trabalho de verdade não um exemplo didático vocês teriam que voltar para o campo e ler novamente esses ângulos aqui porque em algum deles ou em mais de um deles vocês cometeram um erro muito grande considerando se a hipótese a premissa que é se esse erro fosse admissível só para fingir aprender a fazer correção angular como é que a gente faria bem a correção angular ela é menos o erro angular dividido pelo número de vértices professor de onde sai esse menos da equação é porque a correção ela sempre tem que ser simétrica ao valor do erro porque se eu não der simetria ao valor do erro eu vou dobrar o erro e não corrigir então se o meu erro foi para mais como é o caso aqui eu errei 20 segundos para mais eu vou ter que tirar esses 20 segundos de tal sorte a corrigir a poligonal tirar é subtrair então vai aparecer aqui um menos digamos que eu tivesse errado 25 segundos para menos então ia ser aqui menos 25 segundos como é que ia ficar a minha correção menos menos 25 e a correção então ia ficar positiva mais 25 segundos ou seja esse sinal de menos aqui é da equação e o sinal daqui de dentro é o sinal que vier positivo se o erro positivo e negativo se o erro ficar negativo a álgebra dos dois aqui é que vai dizer se meu sinal vai ser positivo ou negativo nesse caso a minha correção vai ser menos 25 segundos positivo dividido por 5 que é o número diverso a minha correção vai ser de menos 5 segundos em cada ponto aí o que é que eu faço eu tiro aqui de 112 0 minuto 15 segundos 5 segundos 5 segundos desse 5 segundos desse 5 segundos desse 5 segundos desse de tal sorte que quando eu somar toda a minha correção vou ter 25 segundos a menos quando eu tirar 25 segundos desse valor a minha somatória de ângulos deve dar 540 graus 0 minuto 0 segundos que é a correção angular deu pra entender pessoal ok gente porque todo mundo espera o Davi a Tainá e a Thaís falar alguém aí que não de vocês três fala deu pra entender professor quem falou Inácio opa Inácio obrigado nota que aqui do lado eu tenho as distâncias também porque daqui a pouco a gente vai ter que falar de tolerância linear e eu já vou apresentar pra vocês a equação de tolerância linear da norma que é ela tem que ser desculpa pessoal ela tem que ser C que é um coeficiente dado pela norma que neste caso pra esse tipo de poligonal é 0 mais D que também é um coeficiente dado pela norma que neste caso é 0,10 raiz do perímetro da poligonal medida em quilômetros se eu somar todos os lados os cinco lados da minha poligonal eu encontro o perímetro da minha poligonal que está sendo representado aqui pela somatória da distância ou valor L que é de 621,8 metros e 821 milímetros só que aqui o L tem que ser dado em quilômetros então aqui ele vai 0,621,828 se eu fizer essa equação a minha tolerância linear chamada aqui de Tp pra essa poligonal tem que ser de no máximo 8 centímetros porque 0,08 metros equivale a 8 centímetros depois a gente descobre quanto é que a gente errou aí quando a gente calcular mais pra frente é só pra vocês terem uma ideia já de como é que a norma orienta as tolerâncias que a gente calcula ok a norma ela dá isso que vocês tem aqui é exatamente o texto normativo relacionado com as poligonais ela classifica as poligonais do tipo 1 do tipo 2 do tipo 3 a nossa é uma poligonal apoiada ou fechada apoiada em um único ponto em uma única só direção então a nossa poligonal é do tipo 1 e pra poligonal do tipo 1 o coeficiente a é 0 o coeficiente c é 0 e aparecem essas duas equações que são aquelas que a gente utilizou ainda agora uma pra tolerância angular outra pra tolerância linear e os coeficientes b já que o a é 0 e o b é 0 pra poligonais do tipo 1 a nossa equação pra tolerância angular fica b raiz de n e a nossa equação pra tolerância linear fica d raiz de l e os coeficientes b e d pra poligonal do tipo 1 é 6 segundos e 0,1 metros e foi isso que a gente utilizou lá pra calcular as tolerâncias gostaram aí do garotinho apontando os valores da norma achei que ele tinha uma cara bem simpática vamos lá vamos a nossa primeira conquista eu já descobri agora já fiz o meu croquis já descobri o meu erro angular se caso os nossos erros angulares fossem menores ou iguais do que a nossa tolerância a gente poderia corrigir notem que esses aqui são os ângulos medidos a somatória dela que dá um erro de 25 segundos se eu aplicar uma coluna de correção aqui tirando 5 segundos de cada um aqui o 112 0,15 fica 112 0,10 o 75 24 35 fica 75 24 30 o 202 55 fica 202 5 minutos e 0 segundo o 56 10 10 fica 56 50 minutos e 5 segundos e o 93 40 minutos e 20 segundos fica 93 40 minutos e 15 segundos nota que foi retirado 5 segundos de cada um deles quando a gente somar tudo isso eu corrigi os meus ângulos horizontais e essa coluna então passa a ser chamada de ângulos horários corrigidos ficou claro aí pra todo mundo então yes consegui calcular os meus ângulos corrigidos com esses ângulos horários corrigidos eu posso dizer que a minha poligonal está angularmente corrigida e é com esses ângulos corrigidos e não com os ângulos medidos que ainda tem erros que a gente vai calcular os azimuts da poligonal lembra que eu ensinei vocês a fazer transporte azimuts vocês tem que entregar hoje a atividade de transporte de azimuts que eu passei na aula passada e ela é fundamental pra que a gente faça um exercício de poligonação como esse agora vocês tem que calcular todos os azimuts da poligonal pessoal mas eu preciso de um azimut anterior e de os ângulos horários você tem um azimut anterior porque eu dei o 1 se eu dei o 1 você o 1, 2 você converte em azimut 1, 2 e ele passa a ser o anterior com o ângulo horário 2, 3 e assim você vai calculando todos os outros pra calcular os azimuts eu não vou me deter nisso aqui agora porque eu já ensinei a fazer isso na aula passada eu estou entendendo que vocês já sabem e exercitaram e já sabem fazer isso então agora com o ângulo horário corrigido eu vou calcular todos os azimuts e fazer o transporte de azimuts e aí vem a nossa poligonal notem que foi fornecido aqui vamos fazer o transporte de azimuts aqui foi fornecido o rumo 1, 2 que era de 31 graus 58 minutos e 50 segundos sudoeste eu vou converter o rumo em 2 no azimut 1, 2 que está aqui vem do norte no sentido horário até o alinhamento 1, 2 bem se o rumo 1, 2 está aqui ele é esse pedacinho daqui até aqui como é que eu faço para achar o azimut 1, 2 eu somo o rumo 1, 2 com 180 graus que é esse ângulo daqui até aqui e eu acho esse ângulo em azul que é o azimut 1, 2 então convertam em azimut 1, 2 que é o 1, 2 calculem na máquina de calcular de vocês gente 31 graus 58 minutos e 50 segundos mais 180 graus vocês vão achar aí o azimut 1, 2 que é de 211 graus 58 minutos e 50 segundos todo mundo achou isso? vocês estão calculando aí gente? é muito ruim não olhar para vocês porque eu não sei se vocês estão fazendo e vocês precisam fazer vocês vão aprender a calcular essas coisas com a máquina de vocês deu certo aí? oi oi gente bem vou passar agora eu já sei o azimut 1, 2 porque eu transformei o 1, 2 em azimut com este azimut 1, 2 que é de 211 graus 58 minutos e 50 segundos e o ângulo corrigido que é esse em verdinho aqui 2, 3 que é de 75 graus 24 minutos e 30 segundos notem que ele já foi corrigido eu vou calcular o azimut 2, 3 então o azimut 2, 3 vai ser o azimut 1, 2 que é 211, 58 e 50 mais o ângulo de deflexão que é a diferença entre o ângulo horário 2, 3 mais ou menos 180 que eu chamei de o d na aula passada no transporte de azimut que deve dar 107 graus 23 minutos e 20 segundos e assim a gente vai fazendo calculando todos e esse eu vou utilizar como anterior para calcular o 3, 4 que deve dar 129, 28, 20 que eu vou utilizar como anterior para calcular o 4, 5 que vai dar 6 graus 18 minutos e 25 segundos e eu vou utilizar este como anterior para calcular o 5, 1 e fechar a poligonal que deve dar 279 graus 58 minutos e 40 segundos notem que eles estão todos desenhados aqui os azimuts estão todos desenhados em azul sempre começando no norte e indo no sentido do horário até o alinhamento e aí eu tenho todos os azimuts transportados calculados em função dos meus ângulos corrigidos e os meus azimuts estão aqui notem que a minha tabela minha planilha que no começo era só verse ponto visado ângulo médio e distância horizontal média agora ela tem também a coluna correção angular o ângulo horizontal corrigido e agora tem também os azimuts mas vem a segunda pergunta isso a gente está respondendo aquelas questões lá viu pessoal a gente já fez o croquis a gente já descobriu o erro angular já descobriu a tolerância angular já corrigiu angularmente a poligonal já calculou os azimuts que aparecem aqui na minha caderneta então esse aqui é o azimut 1,2 esse aqui é o azimut 2,3 esse aqui é o azimut 3,4 esse aqui é o azimut 4,5 e esse aqui é o azimut 5,1 tudo aqui já somei as minhas distâncias todas e encontrei o perímetro da minha poligonal que deu 621 metros 828 milímetros mas aí vem uma outra pergunta que eu fiz para vocês que é qual é o erro linear da poligonal se eu já corrigi angularmente a minha poligonal ok mas isso não é suficiente para que a minha poligonal fique corrigida eu preciso corrigir linearmente a minha poligonal também porque eu certamente devo ter errado distâncias bem se eu errei as distâncias eu preciso saber quanto foi que eu errei para eu poder corrigir como é que a gente faz isso calculando as projeções porque no final o erro linear olha aqui o erro linear aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo que é a raiz quadrada do erro quadrático de x mais o erro quadrático de y o erro quadrático de x é a somatória das projeções em x dada aqui e o erro quadrado de y é a somatória das projeções em y dada por este outro cateto se eu pegar o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto somar e tirar a raiz eu acho a hipotenusa desse triângulo e a hipotenusa desse triângulo de erro é o que a gente chama de erro linear como é que a gente faz? eu coloco mais duas colunas aqui que são as colunas de projeção em x e projeção em y como é que eu acho esse valor? todo mundo fazendo aí na sua máquina de calcular vamos lá seno de 211 graus 58 minutos e 50 segundos escrevam desse jeito mesmo apertem a tecla seno 211 bolinha 58 bolinha 50 bolinha igual multiplicado por 147,048 isso deve dar menos 77 887 deve dar mais coisa mas a gente vai finalizar e arredondar aqui para qualquer valor na terceira casa decimal arredondando para qualquer valor maior ou igual a 5 arredonda para 1 a mais a terceira casa decimal valores menores que 5 deixa o valor que está então arredondei aqui para menos 77 887 metros essa é a minha projeção em x para esse lado qual é a minha projeção em y? cosseno de 211 graus 58 minutos e 50 segundos vezes a distância 147 vezes 0,48 aí eu devo achar menos 124 metros 739 milímetros gente vocês estão fazendo essas contas? quem está fazendo a conta aí diz estou desbloquei eu quero ouvir que bom eu só ouvi dois falando cadê o resto? está dando certo aí gente? estou inclusive a minha deu um pouquinho diferente na última casa decimal mas é besteira ok a minha também deu está certo é como se não fosse arredondar para o 7 está certo ok beleza e isso a gente vai fazer para todos os lados então agora eu vou pegar o seno de 107 graus 23 minutos e 20 segundos e multiplicar por 110 404 vai dar 105 358 o cosseno de 107 23 20 vezes 110 404 vai dar menos 32 900 e tal isso a gente vai fazer para todos os lados completando a minha coluna de projeções em X e de projeções em Y eu disse a vocês se eu estou trabalhando com uma poligonal fechada a somatória das projeções em X tem que ser no A tem que dar 0 depois que eu achar todas as projeções eu vou somar olha quanto é que deu a minha somatória somatando isso mais isso mais isso soma algébrica viu pessoal menos 77,887 mais 105 mais 55 mais 20 mais 103 mas se for negativo é menos mesmo menos 124 menos 32 menos 46 mais 185 mais 18 quando a gente faz a soma algébrica disso tudo a somatória das projeções em X que é o erro em X deu menos 0,021 significa que eu errei em X 21 milímetros ou 2,1 centímetros e errei em Y menos 16 milímetros ou menos 1,6 centímetros ok gente? pergunto a vocês qual é o erro linear da minha poligonal? eu pego esse erro em X elevo ao quadrado somo com esse erro em Y elevado ao quadrado tiro a raiz e acho que o erro linear da minha poligonal foi de 0,026 milímetros ou seja o erro linear da minha poligonal é a contenuza desse triângulo de erros aqui que é de 2,6 centímetros ou 26 milímetros eu errei 26 milímetros em uma poligonal que tem um perímetro de 621,828 metros errei 26 milímetros pergunto-se qual é a precisão relativa da poligonal? eu vou para a equação da precisão relativa eu devo estar a minha figura deve estar aparecendo aí em cima da precisão relativa o bestão devia mudar a posição dele mas eu não sei como fazer isso vai ficar assim mesmo notem que a precisão relativa da poligonal a precisão relativa da poligonal é o erro linear dividido pelo perímetro acabei de achar o erro linear acabei de achar o erro linear de 26 milímetros se eu dividir o erro linear pelo perímetro 1621,828 eu vou achar um valor tem uma tecla aí na máquina de vocês se vocês apertarem ela ela é 1 sobre x vai aparecer o denominador dessa fração aqui onde se lê 1 para 23.685 ou seja aproximadamente 1 para 24.000 significa que a poligonal de vocês vocês nessa proporção de errar 21 milímetros em 621 metros significa que a mesma proporção de dizer que vocês errariam 1 metro a cada 24.000 metros ou seja 24 quilômetros esse é o erro da poligonal de vocês 1 para 24.000 o erro linear da poligonal deu para entender pessoal? deu? deu sim deu sim tranquilo né? beleza eu estou imaginando que vocês já estão com uma cara assim de tanto cálculo na nossa poligonal mas isso é engenharia gente e não tem outro jeito de fazer isso a gente simplifica isso se a gente colocasse as equações todas em uma planilha dentro do Excel por exemplo que é o que eu recomendo vocês fazerem na atividade de hoje a atividade do final de hoje vai ser repetir uma poligonal como essa só que mudando os valores para vocês fundamentarem e resolverem através também não só da máquina de calcular mas através de uma planilha do Excel uma poligonal como essa então a gente já sabe agora qual é o nosso erro angular a gente já sabe qual é o nosso erro linear e já sabe qual é a precisão relativa da nossa poligonal pergunta-se se esse erro relativo e essa precisão linear são aceitáveis notem que a gente poderia errar até 8 olha lá a gente poderia errar até 8 centímetros na nossa poligonal essa era a tolerância mas erramos 2,6 então a tolerância linear ela é maior do que o nosso erro linear significa que o nosso erro linear é pequeno a gente pode continuar trabalhando na nossa poligonal temos então que fazer o ajuste linear da nossa poligonal e aí notem que a nossa poligonal vai aumentando eu já tenho as projeções agora eu vou ter que ter a coluna das correções e eu vou ter que ter uma correção para projeção errada em x e uma correção para projeção errada em y que a gente chama de correção em x e correção em y como é que eu corrijo a nossa correção ela é diferente da correção angular que é homogeneamente distribuída entre os 5 ângulos a nossa correção linear ela tem que ser proporcionalmente distribuída pelas distâncias que a gente mediu por quê? porque entende-se que medindo uma estaca a cada 20 metros medindo em treinadas de 20 metros se eu mexo por exemplo 100 metros eu vou ter que medir 5 vezes de 20 metros 5 pedaços de 20 metros e em cada um desses pedaços de 20 metros eu posso ter cometido algum erro na medição a treina na medição direta isso significa que para distâncias menores eu devo errar menos e para distâncias maiores eu devo errar mais então a norma nos aconselha a fazer a correção linear na medição de distância de forma proporcional e não de forma homogênea como a gente faz nos ângulos pois bem como é que a gente faz isso a correção então notem aqui embaixo ela vai ser menos para dar simetria como tanto do mesmo jeito que a forma da correção angular a forma da correção linear precisa de proporcionalidade então ela vai ser menos para dar simetria ao erro em relação a correção o erro em x que multiplica uma proporção que proporção é essa? a distância pelo perímetro e a correção y menos o erro em y com uma fração de proporcionalidade a distância daquele lado pelo perímetro e isso vai fazer com que eu distribua a correção proporcionalmente a cada lado comparado com o perímetro total da minha poligonal isso significa que eu vou ter para a menor distância que é de 72 e de 73 menores correções e que eu vou ter para a maior distância que é 186 e 593 maiores correções ok? quando vocês calcularem isso o erro em x que é assim constante que multiplica a distância dividida pelo perímetro vocês vão encontrar isso e isso e depois para cada uma das distâncias vocês vão encontrar um erro em x e um erro em y de tal sorte que quando vocês somarem as correções elas tem que dar um igual valor e simétrico ao valor em x então o erro em x era menos 0,021 a correção em x vai dar 0,021 positivo para compensar o erro em y era menos 0,016 a correção em y somada todas vai dar 0,016 que é para compensar isso agora eu tenho que colocar mais duas colunas que são as colunas de projeção corrigida e aí sim eu corrijo linearmente a poligonal eu pego meu valor errado e somo algebricamente com a correção proporcional então eu vou pegar menos 77,887 somar algebricamente com 0,005 e eu acho a minha projeção em x corrigida de menos 77,882 eu vou pegar a minha projeção em y errada de menos 124,739 somar algebricamente com a minha correção em y 0,004 e vou encontrar a minha projeção em y corrigida para este lado menos 124,735 e isso eu vou fazendo para cada um dos lados de tal sorte que ao final todas as minhas projeções em x vão estar corrigidas todas as minhas projeções em y vão estar corrigidas e quando eu somar as projeções em x agora elas vão dar 0 por quê? porque eu já corrigi o meu erro de linear em x e corrigi o meu erro de linear em y todo mundo compreendeu aí essa sistemática? sim, sim então vocês obviamente vocês vão solidificar esse conhecimento quando vocês estiverem fazendo a atividade que eu proponho hoje mas a sistemática é exatamente essa e vocês terem a dúvida nessa planilha quando vocês estiverem fazendo os cálculos de vocês então basta para calcular o erro linear eu calculo as projeções pego seno do azimulti multiplico pela distância pego o cosseno do azimulti multiplico pela distância somo tudo acho o erro linear em x acho o erro linear em y para fazer a correção eu simplesmente faço uma simetria do erro linear em x multiplicado por uma proporção entre a distância e o perímetro a mesma coisa em y calculo todas as correções somo algebricamente a projeção errada com a correção e acho a projeção corrigida em x somo a projeção errada em y com a correção em y e acho a projeção corrigida em y ao somar todas vejo que a minha poligonal já foi corrigida linearmente aí eu acabo a minha correção linear mas não foi só isso que eu pedi eu pedi também que vocês calculassem as coordenadas para ganhar né o troféu aí aí pronto eu preciso calcular as coordenadas finais e as coordenadas finais elas só são calculadas quando eu calculo quando eu já faço a minha correção angular e a minha correção linear a minha correção angular ela é conseguida quando eu acho aqui o ângulo corrigido a minha correção linear é feita quando eu obtenho a coluna de projeções corrigidas agora a minha coordenada final ela é a soma algébrica da coordenada inicial que foi fornecida que é a coordenada do ponto 1 ó notem que o ponto 1 aqui tem coordenada mil e mil lembrem que lá no começo um dos dados de entrada era a coordenada do ponto 1 x1, y1 mas eu pedi as coordenadas ajustadas do ponto 2 do ponto 3 do ponto 4 e do ponto 5 e aí com essas coordenadas do ponto 1 x1, y1 eu posso calcular as coordenadas finais da minha poligonal aí aparecem mais duas colunas a coluna de coordenada x e a coluna de coordenada y a primeira que eu coloco no ponto 1 é a coordenada do ponto mil e mil que é a coordenada do ponto 1 aí eu acho a coordenada do ponto 2 a coordenada do ponto 2 ela é feita com a soma algébrica mil que é a coordenada x do ponto 1 mais 77 882 que é a projeção corrigida entre o ponto 1 e o ponto 2 então se eu pegar mil mais menos 77 882 eu acho 922,18 essa é a coordenada final ajustada do ponto 2 se eu pegar mil que é a coordenada do ponto 1 e somar algebricamente com 124 735 somar algebricamente gente é usar é menos se for menos e é mais se for mais vai dar 875 265 agora eu pego essa coordenada y e somar algebricamente com essa e vai dar outra eu pego essa coordenada x e somar algebricamente com essa e vai dar outra e assim sucessivamente eu vou fazendo até lá no final quando eu pegar essa coordenada somar algebricamente com isso tem que voltar para a coordenada inicial mil e para a coordenada inicial mil do ponto y porque essa é uma poligonal fechada e aí vocês ganham a medalha de campeão de que ajustaram a primeira poligonal de vocês e param ter aquela carinha de bebê chorão que vocês tinham no começo na proposição da poligonal fechada deu para entender pessoal? obviamente vocês obviamente vocês só vão fundamentar isso aí solidificar esse conhecimento fazendo que é o que eu proponho para vocês mas eu não quero só isso a última pergunta que é a pergunta H daquela série de questões é notem lá qual é a área da poligonal em hectares notem que vocês começaram a fazer a poligonal com uma carinha de bebê chorão e vocês já estão ganharam confiança e já estão como campeões aí ok? eu tenho aqui o que a gente chama de método de avaliação de áreas vocês vão blá 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 lê eu não vou repetir para vocês vocês sabem ler leiam aí existem diversas formas de fazer a avaliação de áreas mas a gente aqui em engenharia vocês poderiam dividir essa poligonal em várias figuras geométricas conhecidas trapézios triângulos círculos várias figuras geométricas conhecidas calcular a área de cada uma delas e somar as áreas parciais e determinar a área total poderia fazer? poderia esse não é o método mais inteligente de fazer primeiro porque vocês podem errar o cálculo de cada uma das áreas agora segundo porque as poligonais topográficas geralmente elas não têm tão poucos vértices quanto tem no nosso exemplo aqui esse nosso exemplo tem 5 vértices essa outra poligonal que aparece aqui também tem 5 vértices mas imagine uma poligonal como uma poligonal topográfica contornando um município com o tamanho de Fortaleza por exemplo Fortaleza tem uma poligonal topográfica de mais de 36 mil vértices imagine uma poligonal com mais 36 mil vértices tendo que ser subdividida em triângulos retângulos quadrados trapézios losangos ciclos somar tudo isso para calcular para calcular área é um negócio que não é muito operacional aí aparece o que a gente chama de cálculo analítico método analítico para cálculo de áreas que usa uma equação generalizada da geometria analítica para determinar mas tem uma regra prática isso está no nosso livro viu pessoal vocês podem ir lá também detalhadamente no capítulo de poligonal o método analítico mas o método prático é o seguinte já que a gente tem as coordenadas finais a nossa área da nossa poligonal independente de quantos vértices tem a poligonal ela vai ser a metade do determinante das coordenadas finais ajustadas da nossa poligonal determinante eu não sei mais o que é isso eu não lembro mais disso é um negócio muito complicado é nada gente é bobagem olha aí como é o meu exemplo é muito mais fácil garanto a vocês que é muito mais fácil calcular um determinante do que calcular centenas dezenas milhares de áreas diferentes e depois somar todas olhem como é que a gente faz imaginem que vocês tem uma poligonal de 5 vértices onde vocês tem o par de coordenadas x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 vocês vão utilizar a regra de Sari para calcular o determinante vocês vão simplesmente repetir a primeira coordenada vocês não podem alterar a ordem da poligonal porque são a poligonal da área errada então primeiro faz do ponto 1 do ponto 2 3 4 5 e repito o do primeiro aqui coordenada x1 y1 é repetida aqui embaixo depois vocês vão calcular o determinante multiplicando cruzadamente os valores de x e y nesse caso aqui eu vou pegar x2 y1 mais x3 y2 mais x4 y3 mais x5 y4 mais x1 y5 fecho tudo isso dentro de um parêntese coloco um sinal de menos e agora todos os outros eu vou subtrair abro um outro parêntese que subtraído de x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y5 x5 y1 fecho parêntese igual dividido por 2 porque a área é só a metade do valor do determinante e acho o valor simplesmente desse jeito acho o valor da área da nossa poligonal se vocês colocarem isso na máquina talvez fique mais complicado de digitar vocês podem digitar algum número errado mas se vocês fizerem isso esse dispositivo no excel fica facinho descobrir a área obviamente o resultado disso que vai dar umas coordenadas estão em metros vai ser uma área em metros quadrados que eu quero que vocês apresentem para mim em hectares então vocês a área que aparecer em metros quadrados vocês vão dividir aí por 10 mil metros quadrados a área que aparecer ao final dessa conta vocês vão dividir aí por 10 mil metros quadrados e o resultado que aparecer vai ser o resultado em hectares fechou? entenderam né? é facinho assim o exemplo prático que eu dou para vocês é esse aqui com o cálculo da área e aí já o valor em metros quadrados que seria aí algo então de 2,76 hectares ou 27.693,57 metros quadrados só para vocês aprenderem a fazer e verem como é que é bem como não poderia deixar de ser a gente tem uma atividade a atividade é muito parecida inclusive em valores com a atividade que a gente acabou de resolver com a poligonal que a gente acabou de resolver vocês não precisam ficar igual essa moça tem medo de fazer vocês precisam fazer que é para aprender a fazer porque essa aqui quem fez fui eu só fui apresentando o resultado para vocês e mostrando para vocês como é que foi feito essa aqui de fato a segunda poligonal de vocês vai ser a poligonal pessoal aquela que você pode colocar no coro dizer esse aqui eu sou o pai ou a mãe dessa primeira poligonal vai ser a poligonal bem o enunciado é o mesmo mas notem que o rumo não é o mesmo e as coordenadas de partida não são as mesmas o rumo do alinhamento 1,2 os valores aqui são os mesmos mas o rumo do 2 é de 35 graus 0 minuto 59 segundos noroeste não mais sudeste então vocês vão ter que aprender aqui e aplicar um conhecimento de transformar um em azimuth em um outro quadrante esse azimuth está no quarto quadrante não no terceiro e as coordenadas x1, y1 são diferentes da outra lá eu tinha mil, mil aqui a coordenada x1 é 20 mil metros e a coordenada y1 é 15 mil metros o que vai fazer com que vocês tenham coordenadas também diferentes porque vocês têm uns diferentes a poligonal está orientada de forma diferente com coordenadas de partida diferentes e embora relativamente os valores aqui sejam iguais ela vai dar com coordenadas completamente diferentes e o que eu quero de vocês é a mesma coisa dos outros de que eu fiz um croquis o erro angular a tolerância angular a correção angular os azimuths o erro linear a tolerância linear a precisão relativa a correção linear as coordenadas finais e a área da poligonal em hectares fechou? bem, eu espero que a aula tenha sido clara o suficiente para que vocês consigam fazer isso em casa eu fico à disposição de vocês aqui para tirar alguma dúvida que vocês tenham e eu vou colocar essa atividade lá no lá no classroom para que vocês tenham até a semana que vem para me entregar e é isso fiquem aí com saúde fiquem em paz e na semana que vem a gente se encontra e na semana que vem e na semana que vem a gente se encontra e na semana que vem a gente se encontra e na semana que vem para que vem sisi ah e